Está brilhando a Lailof Olha o pipa dele é grande Aí! Está puro menor! Nossa, que fácil! Sai fora! Bota outra aí, Patu! Xiliana na mão e outros 500! Bota outra aí, Marreco! Só bati! Isso a Globo não mostra! Fora a careta! Tá feliz agora? Ah, vai cortar outra! O cara faz a pergunta!